Olá, hoje vamos fazer uma experiência chamada a torre do carbono. Esta experiência consiste em transformar o açúcar em carbono. Os reagentes necessários para esta experiência são açúcar concentrado e açúcar. Os materiais necessários para esta experiência são dois gobeletes e uma vareta. E para a segurança vamos precisar de uma lata, bolas, óculos e alope. E a experiência procede assim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto